Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos. Eu tô com uma dor nas costas, insuportável. E acho que eu peguei o mau jeito subindo a escada com a Alice no colo. E aí desde ontem que tá doendo pra caramba. Estamos indo lá no shopping pra dar uma variada, né? Porque a gente quase não vai. E... Vamos lá tomar café. Quando já? Vai dar uma tremedeira agora. A gente tá passando... Segura, Robinho! A gente tá passando na pontinha que tem aquelas pedras. Mas a gente tá indo lá, principalmente no Ikea, pra ver se ainda tem os móveis do nosso quarto. Porque a gente já tinha separado, vamos dizer assim, com o olhar. E aí a gente tá indo lá ver se tem ainda porque... Ó, quebra-mola. Como que vocês chamam de quebra-mola na sua cidade? Eu sei que em Campinas fala lombada. Bora! E... Eu tô meio lesadinha hoje, que eu ainda não acordei. Eu estou com fome. Eu estou numa censura total. E... A gente... Porque da outra vez que a gente foi no Ikea, que a gente tava lá namorando o banheiro, tava lindo e maravilhoso. Tinha quase dois meses lá exposto. No dia que a gente foi comprar, ficou sabendo que não tavam produzindo mais o banheiro, mas tavam lá exposto. E aí a gente já ficou com meio... Com um pezinho assim atrás, por causa do banheiro. E aí nós vamos lá ver se... Se tem ainda disponível esses móveis do quarto. Então, bora lá que eu vou mostrar o nosso domingo pra vocês. E aí... Amor, cheguei em casa. E, gente, tá doendo demais as minhas costas. Tá impressionante. Eu vou pedir o Luca pra passar o creme ali de novo. Tá doendo. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho o que eu peguei ontem e antes de ontem. Porque eu estava atrás de uma máscara da Maybelline que lançou agora, que é essa daqui. A Total Tempation. Acho que é assim que se fala. E eu encontrei ela na Aquissapone. Tava de promoção de R$8,90. Peguei uma escova nova pro cabelo que eu tava precisando, porque a minha tava tipo detonadérrima. E eu achei essa daqui, não lembro o preço, mas acho que foi R$3 e alguma coisinha. Sempre na Água e Sabão. Água e Sabon, né? Peguei esse corretivo que eu amo de paixão. Só que só quando eu cheguei aqui em casa, eu fui ver que eu peguei a cor errada, muito clara pra mim. Essa daqui é a Light. Geralmente eu uso a Nude. E eu peguei essa daqui. Vamos ver se funciona, pelo menos, pra... clarear um pouco, sei lá. E aí eu peguei esse spray aqui pra eu poder experimentar, que é... Tipo um protetor térmico. Tipo não. É um protetor térmico pra chapinha e... secador. Dessa marca aqui. Eu amo essa embalagem. Acho muito fofinha. Vou testar e depois eu conto pra vocês. E por fim, eu peguei esse batom aqui, na verdade, na Tigotá. Tava em promoção. Não lembro o preço agora. Mas tá pra mais ou menos uns 6, 7 euros. E é da Débora Milano. Essa daqui é a cor 09. Um vinho bem bonito. No Incare, a gente pegou um brinquedinho pra Alice. Esse daqui de... Bater assim, que ela viu lá e ficou apaixonada. E a gente pagou mais ou menos 7,99. 8 euros. E aí depois eu peguei uma bacia, porque ontem... A Alice quebrou minha bacia. Ela pulou dentro e aí pegou e quebrou. E aí tinha essa daqui bem grandona. Lá no Ikea. E a gente pegou. Eu paguei 6,89. 6,89. 6,99 ou 7,99. E aí na Primark eu fui lá só pra mim pegar unhas postiças. Que eu gosto pra usar pra tirar foto de alguns produtos. E aí eu peguei essa daqui roxinha, quadradinha. E essa daqui um pouquinho mais cinza, que é com aquela pontinha mais... Não direi pontuda, mas um pouquinho mais arredondada. E cada um eu peguei 1,50. Depois eu peguei cílios postiços. Eu peguei esse daqui diferente pra eu poder testar. Esse daqui também foi 1,50. E ele parece ser bem bonito. Depois eu vou tentar fazer alguma maquiagem usando ele. E por fim eu peguei essa paletinha maravilhosa que tava lá. E agora eu vou abrir ela junto com vocês e espero que não esteja quebrada. E aí eu fiquei com medo porque eu tinha olhado o tester. Que é o que eles deixam lá fora pra gente poder testar. E tava tipo toda detonada e eu já fiquei com medinho. Não, está inteirinha. Deixa eu tentar tirar o plástico pra eu mostrar pra vocês as cores. Eu amei a... Nossa, que lindas maravilhosas. Olha só. As cores um pouquinho mais quentes. E eu amo paletas que tem desse jeito assim, ó. Começa com tons mais escuros e aí vai clareando porque você consegue fazer vários, vários, vários looks. Usando uma mesma paletinha. E nessa paletinha aqui eu paguei só 6 euros. Geralmente a paletinha deles custa entre 6 e 8 euros. E aí tem as cores aqui fora também. Fiquei apaixonada. Qualquer coisa depois eu faço um vídeo usando só ela pra vocês verem. E agora vamos cuidar do almoço. A Alice ficou lá embaixo com o avô dela. E agora eu vou dar uma arrumadinha aqui. E depois o Luca vai aplicar de novo... Como que fala? O creme nas minhas costas porque tá doendo demais. E eu ganhei também um ursinho de San Valentino. Mas é isso. Bora lá. Eu tô com uma carinha meio assim porque tá doendo pra caramba nas minhas costas. Mas bora lá. Voltei, meus amores. O Luca passou o remédio ali nas minhas costas e tá começando a dar uma melhoradinha. Tô esperando a papo. Hoje a gente vai comer espetinho de carne. Depois eu mostro pra vocês. E aí a sorveteria daqui perto de casa se reabriu porque tava de... A lista é no batuk-tuk. Porque tava de férias. Eu acho que eles entraram em férias em novembro. E aí eles voltaram ontem, na verdade, dia 10 de fevereiro. E aí eu pedi o Luca pra ir lá pegar sorvete pra nós. Tava morrendo de vontade. E aí o pai do Luca tava lá embaixo e perguntou... O Luca foi e brincou com ele. Falou que eu tava com desejo de sorvete. Na verdade eu estou com desejo de sorvete. Só que aí quando fala desejo, o negócio já fica assim... Hum, tá grávida. Alice! Alice! Tem que se perguntar. Não! Alice! Nossa, papo é esse? Ai, Deus! E aí o Luca foi... Não, não, não tá grávida. Ha, 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 ha. A gente tá ali botando tudo na fogueira. A pessoa lá concentrada. Hora da papa. Aqui tem várias carnes juntas. Tem linguiça, carne de porco, carne de boi. Buen apetito. Primo de Elato Belano, sim? Primo, o primeiro sorvete do ano. Que... Que folgada. Primo de Elato Belano, sim. Olá, pessoas! Acabamos de sair do supermercado. E estamos indo no centro de brecha pra dar uma voltinha. E depois a gente vai num lugarzinho tomar uma serva. Que a gente nem toma cerveja. Na verdade, eu, né? Tomamos mais sprits. Mas, enfim. Bora lá que eu vou mostrar um pouquinho de brecha pra vocês. Primo de Elato Belano. 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 Comidinhas pra gente brilhiscar. A Alice tá ali assistindo o desenho no tablet, comendo batatinha. Bom dia, meus amores. Vim finalizar o vlog porque ontem eu não consegui terminar. Mas enfim, estou bem melhor das costas. Ontem o Luca aplicou três vezes a pomadinha que eu falei pra vocês. Gente, tava tipo insuportável a dor. Sério, eu nunca tinha sentido uma dor tão grande. Como ontem. Eu acho que eu peguei mal jeito subindo a escada com a Alice. Não sei o que aconteceu. Mas tava muito forte a dor. Graças a Deus já passou porque eu simplesmente não ia conseguir mais levantar da cama. Porque tava muito forte a dor. Eu não sei realmente se era nas costas ou se era a dor nos rins. Porque eu senti uma dor bem aqui. Próprio nessa dobrinha, sabe? Da cintura, vamos dizer assim. Mas graças a Deus já tá tudo bem. Já arrumei casa, já tô no pique aqui. Vou correr pra editar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar o domingo com a gente. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando no joinha. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Tchau!